Seja sempre o que quiser Não há nada pra esconder O que vem ser é real Confidencia Seja sempre o que quiser Não há nada pra esconder O que vem ser é real Dentro de você Não há nada pra esconder Dentro de você Todo mundo tem sem dedos Esconde do que em si mesmo Quando sofrer por não ser sincero Acabem tudo em tudo em tudo Se calma e ninguém saiu Pra isso O que vem ser é real Nós não somos internados assim Não é mais forte e vencial Seja sempre o que quiser Não há nada pra esconder Sempre sente que é real Não entende de você 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 Sentimentos escondidos Não vamos acontecer com mais Não entende de você Se fosse o que não se pensar Nos seus olhos Não entende de você Não é mais forte e vencial Seja sempre o que quiser Não há nada pra esconder Se que é suficiente e é real Terço de tudo allow onun a sentimentos e erschmeras Tudo que você deixou Vai dançar, vai dançar em você Sai e vai! Sai e tu! Sai e vai! Sai e vai! Sai e vai! Sai e vai! Sai e vai!